Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Vem go, vem go, vem go Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Vamo que vamo galera aí do Youtube, beleza? Aqui quem fala mais uma vez é o Dato, trazendo mais um vídeo pra vocês Sejam todos muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, galera Nesse momento estou aqui gravando a Bike Ultra Hard Estou aqui com um cara muito desconhecido do meu canal Que vocês nunca viram ele por aqui Estou aqui com o Michael Kod, fala Michael Fala aí galera, beleza? Fala aí Datão, fala aí Gabriel não, Lucas, fala aí Quem é outro? Esqueci Felipe, fala aí Felipe Já começou o vídeo na maior harmonia, né velho? Isso que é gostoso, isso que é bom Eita porra, já colocaram o bagulho que não é Olha lá, o maluco tá roubando ali, tio Olha lá tiozão, você vê ele roubando ali, Michael? Sai Fala aí da frente Olha o maluco tá roubando ali, Filipinha, pô, essa peste O filho de uma rapariga porca roubou ali, mano Maldito roubou Maldito roubou Maldito roubou Vai Vai, tio Dato Vai, moleque Ave Maria, metiu o dente ali Só pra avisar, nós já conhecemos essa corrida Tá, todo mundo jogando E eu fui primeiro Só na hora que eu tava gravando Ah, para, para, para de gracinha Tu foi primeiro, eu tava gravando Eu tenho, eu tenho Eu tava gravando Eu tava, trouxa Tava gravando no cacete Você acha que contra você eu não... Caralho, Akuma Tu não vai subir não, Fred? Contra você, Michael Eu tenho que gravar essas coisas assim Não tava gravando nada Porque, mano, tudo é prova Eu tenho aqui, ó, as fotos do primeiro lugar A gravação eu não tenho não, mas eu tenho Olha só onde eu fui parar, velho Puta que... Vai que tu subiu ali que nem uma rapariga doida ali Eu fui parar no teto da parada Calma Aí, mano Peguei porra Peguei porra Peguei e tô vivo, porra Melhor ainda, né Uma droga, uma droga na frente Aí, Joker aqui na área Eita porra Aí, filha da puta Quem me empurrou aqui Ah, não Faz isso comigo não, Lucas Porra Eles vão me derrubar Sai, sai Sai, sai Sai Sai, ô Viado Vai me derrubar aí, porra Me derrubou Filho de uma puta Esse madruga, velho Ai, Caí também Filho da puta Bem feito Bem feito Meu... Ah, chegou o checkpoint Puta Caralho, Datão Porra, vai ficar atrapalhando aí, velho Ah, passei direto Que nem uma vaca preta Calma Por isso eu vou na casa dela Opa Moleque Não Filha da puta Tem uma parada ali Eu vou chegar Já vou chegar empurrando, hein É, você é desses, mano Esse é o problema Messa Ah, não, mano Messa aí suas ultrapassagens, parça Travei no bagulho ali, doido Não, não, não Caralho, velho Rampa demais Vamos aí, mano Tô chegando, hein BRKS Tô chegando, hein Ah, o pneu, velho Peneu toda hora me joga ali pro lado Ei, edição, é edição, cai aí Toda hora o pneu me joga ali pro lado Ferra da puta, né Ih, caiu Você caiu também, Lucas? Eu caio não Ah, agora caiu Porra, só vou te falar também Porra Calmou, calmou Linda Uma droga Tá tão útil Qual a novidade, né Você que falou isso Qual a novidade Qual a novidade Qual a novidade Hum Ainda ia falar que tirou em primeiro ainda É um cara de pau De manhã É um cara de... Cheguei em primeiro, seu lixo Nossa senhora Que porra que tinha que fazer ali Nossa, velho Passei ultra Passei ultra Diretão ali Nossa, nasci todo torto Aí, porra Aí, pega Boa Pegamos o checkpoint Volta, volta, volta Restaura Mano, demora muito Meu controle pra restaurar, velho Falou, Michael É, tô um viado É porque eu caí aqui Eu nasci errado aqui O jogo te ajudou O jogo te ajudou Seu noob Não Olha só onde eu fui, velho Tô chegando devagar Eita, porra Pensei As ideias Nem vi que era o pirulito ali Passei num gás Bati de lado Já me lasquei todinho Aqui que é da hora Pra fazer Que é da hora Ah, Michael Não faz isso não Não, Michael Não faz isso não, mano Os caras vai dar NC em nós Trouxa Fica aí, ó Vai dar nada Olha as ideias, mano Minha moto tá batendo e voltando Vai você então, lixão do caralho Aí tu vai me derrubar, tá vendo? Tá de gracinha Quem tá de gracinha? É, agora tá todo bobão Quando conseguiu ir Tá cheio de marra, né? Ah não, velho Eu vou prestar atenção em você Seu lixo Vai, caralho Essa corridinha é da hora, velho Vai, Michael Vai Ah lá, mano Esse baguinho é mó bosta, velho Pra você entrar aqui Você tem que entrar Tipo o mais rápido possível Aí depois você Equilibra a moto Vai Vai que eu tô indo atrás de você Vai bater aí Sem maldade Calma, porra Aí você vai devagar, Michael Aí você vai bem devagarzinho Pra você cair no buraco Chupa Não, não Caralho, quase que eu caí Você tá quase caiu aonde, filho? Na curva aí, porra Peguei É, caralho Não, porra Opa, quase que eu caí Passei direto também aqui Paralho Vai, 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 moleque Vai, filho da puta Restaura essa porra aí, não Aí, moleque Vou terminar a corrida já Ah, não Ai, filha da puta Vai Ah, me ajuda aí Puta mentira Que eu fiz a mesma merda que ele, mano Que eu bati ali e fiquei Me ajuda aí Me ajuda aí Me ajuda aí, mano Porra, tiozão Porra, tiozão Me ajuda aí Calma, freia essa porra aí, caralho Vamos lá, moleque Porra, espiral Respiralzinho Sai, sai Calma aí, sai no meio Sai, Lucas Não, 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 não Não, não, filha da puta Ah, voltei lá atrás Ah, voltei lá atrás, velho Porra Ah, no final Vai tomar no pulo Bem feito, bem feito Se fodeu Pegou o checkpoint Volta lá Ah, que eu tô em segundo Ah, que eu tô em segundo Tem posição aí, Tato Tem posição? Ah, mano Mentira, cara Nossa, nasci errado Vai, 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 vai Fih, vai E aí, o mito terminou Que mito? Cala a boca Você que puxou a corrida Aqui também você joga Cala a boca Seguindo Mano, eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo Caralho, eu fui por baixo, velho Pegou, não? Não pegou, não? Peguei, porra Terminei, porra Olha o Dato ali Olha a boneca do Michael Olha depois no meu vídeo, Michael Que bagulho escroto, velho Não Não foi Hein, Michael Sabe quando você fazia o glitch da moto Que a mina ficava ao contrário Na moto? Tô ligado Ai, cara Tava assim pra mim, você Fiquei em último Vai se fuder Ah, porra Já tu caiu Caiu, velho Sai da minha câmera, Felipe Sai da minha câmera Que você é Exu, velho Nunca vi um moleque tão Exu Pegou Não pegou, velho Essa Akuma não tatu nada, velho Pô, o foda é isso Ah, de novo, cara Aqui tem que, mano Aqui você tem que meio que ir no barro, tá ligado? Você fica querendo parar Vai, moleque Vai no barro Vai no barro, moleque Isso, deixa o datão pra trás Ah, me derrubou o Michael, velho Pegou Pegou Peguei a raspinha Me derrubou, velho Pra onde eu tenho que ir agora? Reto, vai reto Ah, mano Caralho, velho Não, não, não Será que dá pra pegar aqui? Pega Tá no chão Tá no chão? É, lado esquerdo Checkpoint agora tudo no chão, mano Agora é nóis, velho Agora é nóis, moleque Nossa senhora Tá no chão Tá no chão Tá no chão toda hora Hã? Não vai no embalo, não Porra, vai se foder Eu vou passar isso aqui Eu vou passar isso aqui no embalo, velho Eu sou mito Olha lá, vou no otário Caralho, velho Que bosta Passa isso aí direto, velho Olha, não pode empurrar Ele aqui, ele aqui, ele aqui Vai Vai atrás, vai atrás, Madroga Vai atrás, Madroga Vai atrás, Madroga Pega, Madroga Isso, Madroga Pega na puta Passou direto Acelera, acelera Freia, 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 freia Porra Boa, lindo Mano, esse bagulho Essa parte aqui é muito chata Tem hora que você fala Puta, vou pegar o checkpoint lisinho Daqui a pouco você vai ver Você já tá todo lascado lá Tô esticudo, não? Nossa, saudado pra mim Não, não, não Não Acelera, mulher Acelera A frente Porra, passa direto Porra, não passa, caralho Calma, calma Vai que eu tô em segundo Vai que eu tô em segundo A fleca é uma puta, meu Caraca, segundo Como que você Passei direto aqui no checkpoint Agora já vou pra quarta de novo Beleza, beleza, beleza Uma droga Uma droga Rampa, uma droga Rampa, uma droga De novo De novo Pega, 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 pega Pega, pega, pega Isso Cagado Nossa, o cara é nicho Vai, vai, vai Restaura, restaura, restaura Tio, restaura, restaura O bagulho é louco O bagulho é sinistro Agora já acabou aí já, mãe Que é só finalizar aí já Nossa Vai Não, não, não Não, mentira, cara Como é que eu consegui morrer ali Tio, zan É aqui, ó Pegou Pegou, tio Vamos finalizar Minha moto parou de funcionar Não Caralho Ah, não Puta que pariu Morri em frente Pega, pega, pega Vai, mole Isso, pô Não foi na água Ai, ai Vai Vai, finaliza O cara pulou na O cara pulou um centímetro Antes de finalizar a corrida, velho Que bagulho louco Dá pra ir, pô Vai Aê, finalizei Chupa Lembrando que essa corrida O link dela vai estar na descansa Se quiser jogar, tá ligado É muito louca Bacana pra caralho Tem umas coisinhas trolls aí Mas é bem show de bola Então Se você gostou Deixa aquele like favorito Pode dar uma avaliação aí na divulgação Se você não era inscrito do canal Gostou do que viu Simplesmente se inscreva Queria agradecer a presença do Michael Valeu, Michael Valeu, Datão Valeu, abraço, galera Valeu, Felipe Valeu, Lucas Valeu, Lucas Valeu, aí, valeu Então é isso Dejame Muito obrigado a todos Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Um forte abraço Beijo nessas suas bunas gostosas e gordas E fui